bom dia youtube como vocês estão espero que esteja muito bem se a sua verdura preferida é o tabaco você está no canal certo hoje quero falar com vocês a respeito de uma linha especial da macbar é chamada de age age hh e eu experimentei quatro tabacos da linha age age lá está aqui a flake o pure virginia e o burley flake além do darkfire kentucky é o darkfire kentucky flake eu não tenho eu não tenho a latinha mas eu fumei ele inteiro o que eu tenho para mostrar para vocês aqui são esses latakia flake burley flake e o virginia flake vamos lá virginia flake apenas virginia aqui só tem virgínia nesse tabaco não tem mais nada o burley flake você vai ter aqui o burley kentucky e virginia e latakia flake aqui nós vamos ter o burley a latakia oriental turkish e a virginia então orientais burley latakia e virginia vou mostrar para vocês mais ou menos a interessante falar toda a linha age age ela é feita em flake não tem alguns tabacos da linha age age que são loose cuts são soltos tabaco solto tá o virginia ele é ele é um pouco mais broken flake é um flake mais quebrado que você gosta de virgínia experimente esse tabaco o burley flake ele é um flake mais alinhado tá bem fino ó lindo tabaco também o burley tem aquele aquele toque aveludado é de nozes amendoado muito gostoso você gosta de burley e lá tá aqui a flake eu ainda não abri então eu vou abrir com vocês agora o melhor momento na vida de um cachimbeiro é essa aqui a hora que você abre um tabaco novo não é verdade eu vou abrir com vou abrir aqui com vocês vamos abrir aqui a apresentação da mac bar em é realmente sensacional uma apresentação maravilhosa eu gosto muito dessa apresentação da mac bar em os seus tabacos e aqui está lá tá aqui a flake você vê que nesse caso aqui está um pouco mais úmido do que o normal mas é um flake também maravilhoso a latakia o aroma é bem forte do latakia mas esse é um tabaco muito gostoso muito gostoso é agradeço mais uma vez a atenção de vocês estou aprendendo importante aqui a gente possa trocar experiências para que possamos aprender juntos na verdade agradeço você que está assistindo peço que você dê o seu joinha se inscreva no canal e se houver algum comentário algo que possa ajudá-lo eu fico à disposição tá bom pessoal linha 8 8 da mac bar em você não erra dentro desta linha e é um tabaco que você acha com mais facilidade tá bom um grande abraço e te vejo no próximo vídeo